e agora ficou o domínio em aberto né vamos botar o domínio leveinbox.com.br para lá como é que a gente faz isso Josué simples você vai entrar aqui na sua na administração da sua loja virtual é bom você vai clicar aqui em configurações embaixo você vem aqui ó em domínios embaixo como é que tá a minha loja virtual leveinbox.com.br né vou configurar o próprio domínio então veja o tutorial clicar aqui tá tá aqui o tutorial todas as informações usar o domínio próprio da total como vincular meu domínio próprio na minha loja tá eu vou usar o registro br porque foi onde eu registrei meu domínio você vai colocar o que que tiver aí para você o host local web go daddy hostgator né mas é basicamente a mesma coisa clicar aqui ó no registro br é a mesma coisa não muda nada não agora eu vou lá para baixo e verificar o provedor não preciso verificar isso agora não agora isso aqui ó domínios o modo avançado confirmar e aqui eu só preciso dos códigos aqui que a gente vai trabalhar no guia e aqui ó ó o tipo a sem o www inicialmente e tá beleza chegamos aonde a gente queria chegar aqui então o que que eu vou fazer vou lá no registro br já tô com ele aberto aqui ó ó sim é bom tá aqui e você que eu leve no domínio da leve inbox vai clicar aqui né você vai abrir o seu domínio acessar levinbox.com.br vou rodar lá para baixo vamos ver se vai estar disponível para a gente alterar aqui a zona DNS configurar a zona DNS vai aparecer isso aqui eu vou colocar uma nova entrada beleza? do tipo A por que é do tipo A Josué? porque é o que o a nuvem shopping manda eu fazer aqui selecionar a opção do tipo A campo 2 deixar vazio e 3 vou cadastrar os 3 IPs então o primeiro IP é esse aqui CTRL C copiei venho aqui, tipo A nome vazio, endereço do IP adicionar adicionar opa, deixa eu fechar isso aqui que você quer ir embora foi vamos lá, próximo tipo A vazio e o segundo IP esse IP aqui tem que ser certinho aqui o número com os pontinhos vamos copiar e colar tipo A vazio tá certo copiar peraí deixa eu colocar uma nova entrada do tipo A vazio o campo nome aqui e ah tá, tem um espaço tá vendo? tem que tirar o espaço ah e aqui salvar vamos pro próximo terceiro terceiro IP copiar tipo A vazio adicionar então eu coloquei os 3 e vou salvar a alteração aqui coloquei os 3 tá vendo? 1, 2, 3 esse aqui tá em branco daqui a pouco ele vai sair esse aqui eu já excluí 1, 2, 3 são os 3 IPs que ele pediu pra fazer lá salvar alterações maravilha primeira parte ok segunda parte aqui ó eu coloquei sem o www né? esse aqui agora o com www quem vai pesquisar sem o www vai chegar na minha loja quem pesquisar com o www vai chegar na minha loja também então vamos lá com o www uma nova entrada do tipo cname vamos lá nova entrada configurar a zona dns nova entrada tipo cname o nome aqui vamos ver o que ele pediu pra eu colocar no nome www vamos lá www aí o chulão minúsculo www e o nome do servidor preencher lá o domínio compartilhado no nuvem shop sua loja ponto nuvem shop é loja virtual nuvem ponto com ponto br não é isso aqui ó tá dando um exemplo é o que então Josué é isso aqui ó sua loja aqui ó levem box embalagem ponto ponto nuvem shop ponto com ponto br loja virtual nuvem ponto com ponto br então vou colocar lá tirar o https tirar tudo isso aqui tirar essa barra aqui também e deixar só levem box embalagem óbvio você vai pegar o teu tá vai colocar a sua loja aí seu endereço aí que foi criado salvar adicionar no caso bom tá aqui ó lá pra cima e salvar alterações é isso mesmo pá pá salvar alterações acabou então primeira fase aqui já foi a gente configurou lá no registro br tá tudo ok agora o que que a gente vai fazer dentro da nuvem shop aqui dentro tá vendo a gente viu aqui tutorial agora a gente vem aqui adicionar um novo domínio porque ele não veio pra cá ele vai agora como assim ó qual é o domínio levembox.com.br salvar domínio automaticamente ele já trouxe com www tudo certinho e ele já mostrou que tá ativado ele já reconheceu inclusive o que que eu vou fazer aqui ó vou colocar em vincular vincular tá dá um ok vamos ver se vai vincular aqui é daqui a pouco já tá tudo ok já tá ativado inclusive agora o que 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 acontece aqui ó é esse aqui tá com o principal ó esse aqui tá ativado o que que a gente vai fazer agora o certificado de segurança SSL tá desativado aqui tá vendo ó por quê? porque ele ainda não vinculou aqui deixa eu dar uma atualizada aqui na página pra ver se ele vai vincular isso demora algumas horas ó já foi vinculado já foi vinculado então vamos tornar qual o principal? esse aqui ó levembox.com.br já tá como domínio principal então maravilha automaticamente ele fez isso o que que a gente vai fazer? a gente agora vai ativar o certificado digital nos dois aqui ó tanto no levembox.com.br quanto no www.levembox.com.br então vou ativar o certificado que é o cadeadinho de segurança e vou ativar um certificado nesse outro aqui também tá carregando maravilha ó tá em processo processo de ativação isso vai demorar um tempo tá ele vai demorar um tempo aqui realmente vai demorar umas 24 horas pra aparecer tudo certinho mas vamos ver como é que tá aqui a nossa loja e já tá com o certificado ó é a mesma lá vamos ver se eu só vou atualizar a página vou ver se ele vai atualizar aqui continua aqui né essa daqui mas vamos ver o levembox levembox.com.br ó ele já reconheceu lá só que não tá seguro por quê? porque ainda não foi 100% finalizado ativado lá a gente tem que aguardar propagar o certificado digital se você clicar aqui em avançado vamos ver ir pra levembox não segura a gente sabe que é seguro só que tá ativando então vou pronto ele tá já tá na nuvem shop a nuvem shop já reconheceu isso aqui é da nuvem shop então a gente já conseguiu deixar ativo e dentro de algumas horas isso aqui já vai tá tudo funcionando bonitinho com o cadeadinho de segurança lá completamente finalizado vai ficar bem parecido com esse aqui ó tá vai ficar bem parecido com esse aqui